Fernanda Gentil anuncia doença e confessa desespero ao saber do diagnóstico. Não é novidade para ninguém que o mundo está enfrentando a segunda onda da Covid-19 no Brasil. Os casos continuam aumentando cada vez mais e muita gente começou a testar positivo novamente para o Covid-19. Outras pessoas que acabaram sendo diagnosticadas e uma delas foi a Fernanda Gentil. Nesta terça-feira, dia 22 de dezembro de 2020, a apresentadora confessou que foi diagnosticada há 13 dias atrás e confirmou que escondeu a informação do público. Ela disse que preferiu sempre manter a transparência, só que queria avisar antes que desse tudo certo, contou ela, tá? Durante a revelação, Fernanda afirmou que tomou todos os cuidados necessários, no entanto, acabou contraindo a doença. Vale lembrar que a jornalista é considerada do grupo de risco por conta da asma que ela se encontra, tá? E ela disse que se cuidou, tomou todos os cuidados necessários, mas que realmente isso é uma doença muito ruim, terrível. E que as pessoas têm que se cuidar e evitarem aglomerações. Então é isso, pessoal, que o canal hoje vem trazendo para vocês. Comentem aí, deixem um like e até a próxima notícia do canal.